O Maracanã vai ser palco de um clássico do rock, The Police. E aqui na Globo, você vai curtir o reencontro de uma das maiores bandas do planeta, num show histórico. Neste domingo, depois de Domingo Maior, The Police. Oferecimento, Pepsi Clear. É Pepsi com suco natural do limão. E-Clear. Elimina a caspa desde a primeira lavagem.